Agradecer ao Antônio Martins e também dizer do prazer de estar aqui com a Stere e com o Pedro. Eu vou aqui brincar com o espectador, mas eu acredito nisso. A gente precisa retomar a ousadia do pensamento brasileiro, sair do lugar comum, enfim. E eu acho que Stere, Pedro, talvez eu, acho que a gente é ousado. E eu acho que a gente tem que ter a coragem de se contrapor, ter a linguagem simples, a linguagem que seja, que dialoga com a sociedade, mas realmente não ficar no corner. Eu acho que é sair para o ataque mesmo. Na verdade, há um paradigma de política pública. Acho que diversas das teses que a gente vem defendendo há muito tempo mostraram que são verdadeiras. E a gente tem que sair a campo. E eu trago isso aqui um pouco. dizer o seguinte, eles estavam errados. Acho que as teses e a visão, só para retomar o maior de todos os brasileiros na economia, o Celso Furtado, é de que você não consegue ter um país desenvolvido que não seja voltado às necessidades sociais e que tenha um setor produtivo ao mesmo tempo dinâmico e vinculado com essas necessidades. A gente não precisa ir para a Harvard, eu acho que é muito bem-vindo a teoria da complexidade, mas isso é apontado há muito tempo pelo pensamento inovador e ousado latino-americano, que mostra que a estrutura produtiva é central para uma estratégia de desenvolvimento. E o Celso Furtado nisso foi o melhor de todos, porque ele politizou a estrutura produtiva. Ele falou que não emerge da estrutura produtiva um modelo de sociedade e o bem-estar social naturalmente. E o Celso Furtado falou a vida toda. É uma injustiça tratar o Celso Furtado como se fosse um desenvolvimentismo vulgar de que a indústria em si traz o desenvolvimento. Não é verdade. Ele morreu, aliás, muito antes, agora eu lembrei de uma palestra que ele deu na Unicamp, desde 1990, 92, aonde ele problematiza o padrão de desenvolvimento industrial como um padrão de desenvolvimento industrial que requeria a desigualdade e a exclusão. O contrário. Ele criticou este modelo a vida toda. E, ao mesmo tempo, colocava. Eu acho que, assim, dos desenvolvimentistas, é o nosso maior. porque ele pegou essas questões que a gente hoje... E eu acho que nós três, cada um para o seu caminho, estamos colocando isso não como apenas um resgate, uma homenagem, mas como uma necessidade. E, ao mesmo tempo, a necessidade da gente recuperar uma certa ousadia, inclusive de ensinar e mostrar caminhos para os países desenvolvidos. Hoje há uma percepção aí do catch-up às avessas, onde problemas que eram tidos como só nosso, desigualdade, exclusão, diferença de gênero, raça, estão todos se reproduzindo neles. Então, acho que a gente tem... Primeiro, é uma coisa... E aí queria saudar aqui outras palavras, que são outras palavras mesmo, que são talvez as nossas palavras, para a gente não ter medo e não ficar intimidado de uma visão altiva mesmo, de entrar no debate internacional, onde toda a cooperação internacional de pessoas que têm uma visão, que caminham para essa linha, acho que são muito bem-vindas e a gente tem que interagir, mas, ao mesmo tempo, respeitando e resgatando os nossos grandes... A gente pode... A lista é grande aqui. Falei do Sérgio Furtado, mas poderia falar da Conceição Tavares, do Peluso, do Lessa, de vários piques. E aí eu queria... Vou trazer aqui alguns elementos que permitem tantos elementos do ponto de vista conceitual, de visão, na experiência de políticas públicas. Eu tive na Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégios do Ministério da Saúde, onde a gente articulou com a política social, com a política de inovação e de desenvolvimento econômico. E depois, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, onde eu pude assistir muito de perto toda a inadequação do Estado brasileiro para fazer uma política de desenvolvimento. E é onde a gente tem aqui que ter a coragem de dizer aonde não se foi possível avançar, até para não ter uma visão boba de política industrial, como se fosse técnica. É qual é a base social de sustentação de uma política que fere interesses. Ou seja, a transformação não é apenas técnica. Então, a gente está assistindo a um modelo onde há uma reprodução que fortalece os interesses do atraso que são contrários simultaneamente ao Estado, ao bem-estar e à industrialização brasileira. Então, acho que é um pouco como é que a gente se reconecta com a sociedade em torno de uma agenda. e aí eu acho que a pista externa é super bom, eu tenho certeza que o Pedro também, de dizer o seguinte, olha, esta agenda que a gente defende, desenvolvimentista, é uma agenda que tem que estar vinculada aos interesses da sociedade. E eu acho que é essa, essa é a pegada da gente reconectar uma alternativa com os interesses. Por exemplo, a gente entra numa coisa boba que eu também acho, óbvio que eu acho que a gente teve um arranjo macroeconômico muito danoso para o desenvolvimento industrial e produtivo, onde a gente teve uma taxa de juros altíssima e um câmbio valorizado, mas isso não é suficiente, não é apenas os preços macroeconômicos que vão levar a gente a fazer uma reconciliação com a sociedade brasileira. Isso é insuficiente. E aí eu acho que algumas pistas onde a gente pode dizer, olha, o mercado interno, certos sistemas claros, minha tradição toda de trabalhar no campo da saúde, mas com essa visão maior do desenvolvimento, pode dar uma pista onde, olha, não é ser contra, é importante a gente exportar e ter saúde comercial. Graças a Deus a gente tem um colchão de reservas que nos permitiu resistir de modo razoável a todo o movimento de especulação desde 2008 que a gente está assistindo. mas a gente usar a própria estrutura do mercado interno e as necessidades da sociedade de saúde, educação, mobilidade, como pista para uma estratégia de diversificação produtiva para a gente não ficar refém apenas da soja, do gado e do minério. Isso não é razoável. Então, é o contrário do que se fala e é de que o Estado, o bem-estar e a estrutura produtiva foram danosas gerando distorção, a gente tem que falar com todas as letras e acho que a pandemia do Covid mostra isso, que a saída da crise ela requer o Estado com seu poder de coordenação e, inclusive, o seu poder de orientar a atividade econômica, posso no final dar alguns exemplos na própria Covid como se foi central, o bem-estar, ou seja, se a gente não tivesse o SUS, nós estaríamos lascado, muito mais lascado do que a gente está quando enfrentou a crise e a estrutura produtiva. Alguns autores falavam, inclusive, quando eu estava no Ministério, isso foi estar escrito no jornal Valor, de que a gente produzir medicamentos, fármacos e equipamentos no Brasil era uma anomalia num debate onde a gente pôde se colocar, se está no Jornal dos Economistas que eu disponibilizei, dizer, não, isso é questão de você ter capacidade de resposta nas políticas públicas. Então, é inverter um pouco e dizer o seguinte, olha, em vez de dar uma estratégia para complexificar a estrutura produtiva, que garanta o bem-estar e garanta um Estado que seja um Estado empreendedor, um Estado capaz de se conectar com a sociedade, com o setor produtivo, em vez de isso ser visto como uma mazela, isto é a única oportunidade para a gente poder avançar numa estratégia de desenvolvimento. Ou seja, esse tripé bem-estar, Estado e estrutura produtiva qualificada. E, para isso, eu acho que até nessa agenda da gente enfrentar a coisa avançando, sem medo de repensar o que a gente mesmo já esteve trabalhando, eu acho que a gente crescentemente sair do enfoque de setorialização excessiva. Ou seja, a gente avançar para um enfoque onde a gente coloque dilemas para a sociedade brasileira que permitem, inclusive, a gente ser seletivo. Eu vou dar um exemplo fora da área da saúde. Hoje, a questão é mobilidade. Mobilidade, uma questão que a gente tem claramente uma questão regional e uma questão da qualidade de vida, a questão da mobilidade. Então, a questão da mobilidade não é resolvida apenas com a indústria automobilística. A questão da mobilidade é como eu mobilizo transportes públicos quando até mobilizo automóveis em situações específicas e dentro de uma matriz de sustentabilidade que seja razoável. Ou seja, o setor está no final da linha e não no começo da linha. E, quando a gente vê a organização do Estado brasileiro, ele é uma organização toda setorializada. Eu tenho um departamento da automobilística, eu tenho um departamento do medicamento, eu tenho um departamento do agro. E eu digo, cadê o departamento da sociedade? Então, você começa a pensar diferente. E dizer, olha, a política é para a saúde, a política é para a mobilidade. A política é para ter um desenvolvimento sustentável, onde a matriz energética limpa, ela é central. Isto gera renda, isso gera investimento, isso gera inovação, e mais, isto permite resgatar a seletividade da política. Porque, quando o Estado todo está capturado por setores, ele deixa de ser seletivo. Isso nem quem me contou, eu vi. Quando se passeava nos corredores do MEDIC, você via, olha, aqui tem os corredores dos setores e cada corredor da sociedade, aliás, a sociedade não era acostumada no MEDIC. No Ministério da Saúde, foi possível, nesse contexto, e algo que está em xeque, é se avançar na ruptura da discotomia entre o braço social e o braço econômico do desenvolvimento. Ou seja, hoje, quando eu penso saúde, eu estou pensando ao mesmo tempo a Revolução 4.0, a entrada do Brasil nas novas tecnologias, eu estou pensando em inteligência artificial e estou pensando também nos riscos que a gente não tem capacidade produtiva e tecnológica nessas áreas trazem para a gente. Eu vou dar aqui alguns dados, hoje, no campo da saúde, a gente tem uma dependência de importação, se eu for somar os produtos que não são facilmente identificados como saúde, como, por exemplo, software para equipamentos e para ventiladores. Se eu, além dos produtos que têm a digital saúde, aqueles produtos que são utilizados na saúde e transferência por tecnologia. é a importação no valor de 20 bilhões de dólares. Um orçamento inteiro do Ministério da Saúde gera renda, inovação, desenvolvimento fora do Brasil. No campo de ventiladores, pasmem, de 2016 para 2019, aumentou as nossas importações de ventiladores em 16%. depois reclama, não reconverteu. Como a Esther está mencionando aqui, ou seja, não se reconstrói Estado, estrutura produtiva como se fosse numa feira comprando banana e laranja. Banana está caro, eu compro laranja. Ou seja, a trajetória é fundamental. E, nesse sentido, para também não deixar, a gente tem que mostrar que é possível. Onde o Brasil está podendo dar resposta na área, por exemplo, para enfrentar a pandemia? Primeiro, onde tem o SUS estruturado fortemente. Isso está demonstrado. Municípios que têm atenção básica e o SUS estruturado são mais resilientes e estão melhor a morrer e menos gente. Tem melhor qualidade de vida. Onde a gente tem capacidade produtiva que não foi destruída. A gente está no jogo das vacinas porque as vacinas, a Fiocruz, o Butantan, em articulação com o setor produtivo privado, inclusive multinacional, vamos falar sério. Mas, assim, eu tinha estado dando a direção para atender. A gente costumava dizer vacina ou é para atender todo mundo ou é para ninguém. Não tem jogo. Ou é para viabilizar acesso. E aí pergunta-se se o setor produtivo vem. Você fala, eu troco o preço por escala. Em vez de eu vender para 7 mil pessoas, eu vou vender para 7 milhões de pessoas. Então, você começa, mas você tem um estado com capacidade de fazer política pública. se eu for pegar outras áreas, por exemplo, a área que a gente pode dizer hoje, a gente tem áreas que estão ligadas à saúde, política para câncer. O Brasil entrou na moderna biotecnologia para câncer é porque teve capacidade de induzir o setor privado para a gente entrar num mundo muito restrito. Só para dar exemplo, 60% das patentes em biotecnologia para câncer e para doenças crônicas estão em 15 empresas, mas a gente tem o maior mercado, o maior sistema universal do mundo. A gente negocia de modo altivo com qualquer um. Dizer, olha, só vamos garantir mercado se o núcleo tecnológico estiver aqui dentro. E aí, eu queria colocar uma agenda que vai para frente. Eu acho que a gente hoje, acho que a Esté mencionou isso super precisamente, a gente está no mundo, não é fazer prospecção olhando no retrovisor, a gente na Fiocruz avisa há 20 anos que sem base produtiva e tecnológica a gente tem um SUS com pé de barro. Há 20 anos. Ou seja, essa agenda, aliás, é muito cara porque a Fiocruz ao mesmo tempo ajudou a conceber o SUS e é a instituição unida na produção de produtos biológicos para a saúde. E a gente está dizendo hoje está a quarta revolução tecnológica. Se eu for pegar as patentes em saúde, só para ficar no campo da saúde, 80% das patentes em saúde estão em 11 países. Então, a dependência do futuro, a patente de hoje é a dependência de amanhã. A dependência vai aumentar. Eu tenho que avisar isso à sociedade brasileira. Ou seja, a estrutura produtiva para viabilizar a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar de modo equânime, ela depende da gente ter uma política tecnológica, industrial e produtiva articulada com a política social. E aí, eu queria mencionar que essa visão não é só uma visão para uma área específica, aliás, uma área específica que mobiliza 9% do PIB, como a saúde, 14 milhões de empregos diretos e indiretos, ou seja, de alta potência. Mas, se eu for olhar a área da mobilidade que eu mencionei, se eu for olhar a área da vida nas cidades, todo o campo... Eu falei, falar de cidade inteligente com Paraisópolis e com a Maré, é assim, a gente olhar a realidade concreta do nosso país e da nossa realidade sul-americana mesmo, como é que a gente faz uma política para as cidades que permite introduzir novas tecnologias e gerar oportunidade de renda, de emprego, de lucro. Pensar o território. O Brasil tem um território imenso como uma área e uma fronteira de expansão maravilhosa. Tecnologia do futuro, Amazônia, a maior biodiversidade do planeta. Então, é sair, ou seja, é refutar este jogo medíocre, míope, que diz que o bem-estar não cabe no PIB quando é o contrário. O bem-estar é solução para a retomada do desenvolvimento. Hoje, um programa keynesiano, desculpa, não vou falar o chupeteriano, mas, enfim, um programa de inovação e de geração de renda que focasse bem-estar, infraestrutura urbana, infraestrutura de mobilidade, era um belo programa para a saída da crise a curto prazo e a longo prazo, simultaneamente gerando emprego e renda gerando inovação e transformação na matriz produtiva. Voltamos ao ponto inicial, é usar e articular as necessidades da população brasileira para uma política agressiva da entrada do Brasil na quarta revolução tecnológica. Acho que tem todos os elementos, até porque o Brasil é um país de grande população, que ainda tem uma base produtiva que está fragilizada e enfraquecida, mas que tem uma base produtiva de bens e serviços, que tem um sistema de ciência, tecnologia e inovação, é outra coisa que é muito importante destacar. Hoje, 90%, existe o projeto de lei 135, por favor, defendam para descontingenciar o FNDCP totalmente, apoiado pela Confederação Nacional da Indústria, é possível fazer articulações e pela academia, não faz sentido que no meio de uma pandemia para enfrentar a Covid-19, onde a questão do conhecimento da inovação é central, 90% do recurso para ciência, tecnologia e inovação esteja contingenciado. Então, finalizando aqui, dentro do meu tempo, eu acho que a gente, adorei ter resgatado e falado, inclusive, da perspectiva da Mariana Mazzucato, que acho que a gente tem que assumir aqui dentro, inclusive resgatando os nossos grandes, a gente tem que falar com todas as letras, cidadão brasileiro, a proteção de sua saúde gera desenvolvimento, a educação gera desenvolvimento, a vida melhor nas cidades, melhorar sua vida na maré, em Paraisópolis, gera desenvolvimento, o Nordeste gera desenvolvimento, a Amazônia gera desenvolvimento, ou seja, é a gente sair um pouco da defesa, tem um esforço imenso de linguagem, mas também um esforço real de se conectar com a sociedade, ficar fazendo política velha, setorial, para beneficiar os mesmos que nunca entregaram o que a sociedade precisa, eu estou fora. Eu acho que a gente, então, avançar uma nova agenda progressista é que reconecte a política industrial de inovação e de desenvolvimento com as demandas da sociedade, com as demandas de sustentabilidade ambiental, é um pouco isso que eu acho que aí eu fico super empolgado, eu não sou pessimista, eu acho que a gente está numa luta e numa luta onde a gente faz parte dessa luta apresentar projetos de futuro e estar aqui com o Esther, com o Pedro e com o Antônio Martins me deixa muito animado que a gente vai cada vez ter mais voz para problematizar e para dizer eles erraram, agora a gente tem que ser ouvido para a resposta e não continuar ouvindo apenas a quem errou tanto dizendo que ventilador, medicamento, vacina era uma anomalia de política industrial de desenvolvimento. A anomalia era fazer o que tentaram fazer e continuam tentando de quebrar simultaneamente o estado de bem-estar, quebrar o estado, quebrar a base de bem-estar em sistemas universais e quebrar a nossa base produtiva e tecnológica de inovação que requer ser modernizada, atualizada, para ser, inclusive, competitiva e soberana no contexto global. É isso. Obrigado, Vem, tchau, vete, . . . . . . Tchau, tchau